A ponte Vasco da Gama, a maior do sul da Europa, é uma das grandes obras de engenharia de nível mundial. A ponte demorou três anos a construir. São quase 18 quilómetros de uma travessia unindo as margens do rio Tencho. A obra custou 180 milhões de contos, através de um contrato que abrangeu a concessão e construção, o financiamento e a exploração por concessão da nova ponte e da ponte 25 de Abril. O financiamento foi conseguido através do Fundo de Coesão da União Europeia, do empréstimo do Banco Europeu de Investimento, dos acionistas e de apoio do Governo, e das portagens cobradas na ponte 25 de Abril. Os empréstimos foram garantidos por dois sindicatos bancários. O Estado português ficou isento de encargos e com o retorno da infraestrutura, após os 33 anos da concessão. Tudo começou em 1991. A travessia do rio Tejo era problemática, ora por barco, ora pela congestionada ponte 25 de Abril. O governo português decidiu então que uma segunda travessia rodoviária em Lisboa seria uma obra necessária e vital para resolver esta situação. Foi lançado um concurso internacional, houve cinco candidaturas pré-qualificadas. Em 1994, o contrato é firmado com a Luz ao Ponte, formado pelo grupo inglês Trafalgar House, mais tarde comprado pela Kvarner, pelo grupo francês Campenon Bernard SGE e pelas empresas portuguesas Teixeira Duarte, Mote e Companhia, Bento Pedroso Construções, Somag, H. Hagen e Edifer. A nova travessia iria ligar as duas margens do rio Tejo, no seu trecho mais largo, entre Sacavém e o Montijo. Em termos ambientais, o projeto implicou a elaboração, no primeiro semestre de 1994, de um estudo de impacto ambiental, tendo em atenção que a obra se iniciou em zona de habitações degradadas, atravessou o rio em local adjacente a áreas protegidas e na margem sul percorreu salinas e áreas agrícolas. A zona de proteção especial na margem sul foi ampliada para mais de 12 mil hectares, ou seja, mais de 30%. Na margem norte, o traçado escolhido colidiu com a existência de bairros degradados e armazéns clandestinos. A Luz ao Ponte foi a primeira entidade privada em Portugal a efetuar ações de expropriações e realojamentos. Quase 300 famílias passaram a ter habitações condignas, graças ao processo implementado para o efeito. A Luz ao Ponte construiu também uma nova escola. Na margem norte, foi necessário construírem-se duas galerias subterrâneas em betão armado. A primeira, com 300 metros de comprimento e 6x4 de secção, para desviar a água de abastecimento à rede de Lisboa, e que passava pelo centenário aqueduto do Alviela. A outra galeria, com uma secção quadrada de 3 metros de lado e cerca de 1.800 metros de comprimento, destinou-se a substituir as linhas aéreas de alta tensão. O transporte e a distribuição de energia passaram a ser feitos com mais segurança. Para permitir o trabalho simultâneo em várias frentes, os quase 18 quilómetros da travessia foram divididos por setores de construção. No início de 1995, foram instalados e entraram em plena laboração um total de 8 estaleiros, a partir dos quais se desenvolveram os mais complexos processos construtivos ao serviço da engenharia. O estaleiro da Lisnave, para a produção dos tubos para as estacas, os estaleiros do Samoco, Beirola e Sacavém, o estaleiro da Portela, do Trancão, Moscavide, e o estaleiro do Seixal, onde se construíram as vigas e restantes peças pré-fabricadas do viado de central. O projeto e a construção estavam sob a responsabilidade geral do agrupamento complementar de empresas Nova Ponte. O estaleiro do Seixal, na altura um dos maiores do mundo, foi concebido para se processar de forma industrial a colocação das confragens, a fabricação das armaduras, as betonagens, a aplicação do pré-esforço e de mais operações necessárias para o fábrico das vigas. Através das dragagens, foram removidos cerca de 3 bilhões de metros cúbicos de areias e lodos. Destas, apenas 2% continham vestígios de contaminação. Com recurso à utilização de complexos sistemas de posicionamento e orientação por satélite, foram cravadas 1.916 estacas, que, em algumas partes do leito do rio, chegaram a atingir os 95 metros de profundidade. Estas estacas, com diâmetros variáveis entre 1,70 e 2,20 metros, pareciam formar autênticas florestas no rio. No principal canal de navegação, onde iriam ser construídos os dois pilares de sustentação da ponte principal, foram colocadas 44 estacas por cada pilar. Os primeiros elementos em betão foram colocados em julho de 1995. Preparava-se todo o ambiente para receber as fundações dos pilares. As fundações foram executadas de acordo com as mais rígidas normas sísmicas. Na margem norte, o nó de Sacavém e da Portela, ficou a cargo da Pente Poderoso Construções, H. Hagen e Teixeira do Arte. Depois de concluído o processo das expropriações, iniciaram-se em 1995 as obras que iriam transformar esta zona num importante interface rodoviária. Abriram-se caminhos para 3 passagens inferiores e 3 viadutos, para ligações à Autostrada do Norte, Cril, Estrada Nacional 10, 2ª Circular e Expo 98. Nesta obra, em toda a sua extensão, envolveram-se diretamente os melhores especialistas mundiais nos vários domínios de intervenção. Foram técnicos e operários de muitas nacionalidades. Os associados eram franceses, ingleses e portugueses. Ao todo, quase 4 mil pessoas em obra, com línguas e culturas de empresa diferentes. Esta ponte uniu homens e métodos de trabalho. Todos adotaram os mesmos critérios de qualidade, exigidos pelas mais rigorosas normas internacionais. O viaduto Norte ficou sob a responsabilidade da Teixeira do Arte. Este viaduto atravessa a linha ferroviária do Norte e vai ligar-se ao viaduto Expo. Em 1995, começaram a erguer-se os pilares, que a pouco e pouco ganharam altura, como que a anunciar o desenvolvimento da ponte. Ao todo, são 10 pilares para apoiar um tabuleiro com 488 metros de comprimento. O viaduto Expo ficou a cargo da Campenon Bernard SGE. Com uma extensão de 672 metros, este viaduto é sustentado por 12 pares de pilares de betão de altura variável. O tabuleiro iria ser constituído por 462 segmentos pré-fabricados, designados por aduelas. A junção destas aduelas foi feita pelo processo construtivo de avanços sucessivos. O viaduto Expo prolonga-se até à ponte principal, obra também a cargo da Campenon Bernard SGE. A ponte principal começou a ganhar forma em 1996. Esta é uma das proezas técnicas que caracteriza a obra. De acordo com o projeto, a ponte principal seria uma estrutura atirantada por cabos, com um vão principal de 420 metros de comprimento e dois vãos laterais de 203 metros, agarrados a duas torres de betão de 150 metros de altura. Cada uma das torres está ancorada em 44 estacas moldadas, de 2 metros e 20 de diâmetro, e que atingem profundidades superiores a 65 metros. Essas torres em forma de H apoiam-se em fundações dimensionadas para suportar o impacto de um navio de 30 mil toneladas. Em 9 de janeiro de 1996, iniciou-se a fase do levantamento do primeiro troço do tabuleiro. O tabuleiro é composto por lajes assentes em vigas de aço que se apoiam nos bordos às vigas de betão. Este tabuleiro permite, na Cala do Norte, uma altura livre para a navegação de 45 metros em maré cheia. No prolongamento da ponte principal, surge o viaduto central. Agvarner dirigiu a construção deste viaduto em associação com a mota e companhia no que respeita à pré-fabricação dos elementos e com a Bento Poderoso Construções para a sua colocação. Em novembro de 1995, iniciou-se a colocação, sobre cada grupo de estacas, dos denominados caixotões em betão armado. A Bento Poderoso Construções Depois de retirados do interior dos tubos das estacas os materiais desagregados, as fundações da futura ponte foram preenchidas com sólidas estruturas de betão armado. Estes caixotões são as bases dos pilares. Ao todo, são 81 pares de pilares firmados em sapatas assentes em estacas. Este viaduto é a maior estrutura da ponte. Tem 6.351 metros de comprimento. Estes pilares vão suportar as vigas do tabuleiro, peças pré-fabricadas no estaleiro do Seixal, com cerca de 2.000 toneladas e 78 metros de comprimento. O estaleiro produzia uma destas vigas por cada dois dias, em condições raras de qualidade. O seu transporte para a ponte foi feito pelo navio grua Rambis, especialmente concebido para este efeito. No dia 17 de abril de 1996, foi colocada a primeira viga do tabuleiro. O Rambis media 80 por 80 metros e estava equipado com duas gruas de 95 metros de altura. A colocação das peças nos pilares era feita com precisão milimétrica. Após o fabrico das peças, procedia-se ao seu transporte e à respectiva colocação. A capacidade de produção era elevada. Ao todo, foram 150 vigas e 376 aduelas. O viaduto sul ficou a cargo da Somaga. Este viaduto comporta 85 grupos de quatro pilares, assentas parcialmente em terra e parcialmente sobre estacas moldadas no rio. Esta secção, com 3.825 metros de extensão, desenvolveu-se através das sensíveis salinas do Samuco. A execução do tabuleiro ocorreu simultaneamente em quatro frentes, seguindo o método de construção por vigas de lançamento com betonagens no local. O viaduto sul foi dividido por vãos de 45 metros entre pilares. Os trabalhos do acesso sul e nó sul estiveram a cargo da empresa Mota & Companhia. Esta construção implicou grande azáfama na movimentação de solos. As terraplanagens envolveram 655 mil metros cúbicos de terras. Com uma extensão de 3.900 metros, esta obra situou-se principalmente em terrenos agrícolas, o que permitiu um avanço rápido dos trabalhos. Para restabelecer as ligações ao trânsito local, foram executadas três passagens rodoviárias. No nó sul, términos desta travessia, tudo se preparou para a construção de um interface ligando a ponte Vasco da Gama à autostrada para Setúbal, Algarve e Espanha, anel regional de Coina e acessos ao Barreiro, Montijo e Alcochete. A preocupação ambiental esteve sempre presente nas várias frentes da obra. As salinas do Samoco, que estavam parcialmente abandonadas, foram recuperadas pela luz ao ponte para aqui implementar uma zona protegida. Os 400 hectares de salinas e sapais, importante área de nidificação, beneficiaram de substanciais melhoramentos. Nesta linha de atuação, a luz ao ponte procedeu também à recuperação da capela da Nossa Senhora da Conceição dos Matos, localizada nas proximidades do Viador do Sul. Em 1997, a ponte Vasco da Gama ficou praticamente concluída em todas as suas frentes. O Dó de Sacavém e da Portela anunciava já as grandes alterações que estariam prestes a chegar. Apesar do aparato, nunca foi interrompido o tráfego na autostrada do Norte, nem o tráfego local. A ponte principal concentrava todas as atenções. O tabuleiro é sustentado unicamente por 192 tirantes, permitindo um deslocamento lateral de 1,30 m e um deslocamento longitudinal de 1,80 m. A ponte Vasco da Gama é o local mais seguro de Lisboa em caso de sismos. No dia 14 de novembro de 1997, procedeu-se aos trabalhos da última betonagem. Com o fecho do tabuleiro, unindo as consolas do vão central, estava feita a ligação da nova travessia. Nesta altura, finais do ano de 1997, toda esta gigantesca empreitada entrava na sua fase final. As operações finais de betonagem e colocação de juntas de dilatação garantiram a continuidade do conjunto dos tabuleiros. As cinco secções principais sobre o rio Tejo formaram um bloco de 12 km e 300 m. O tabuleiro tem uma altura variável de 14 m na maior parte do seu comprimento, mas eleva-se a 30 m na Cala das Barcas e na Cala de Samora. Os objetivos da obra foram bastante ambiciosos. Quaisquer que fossem as adversidades climáticas ou outras, tudo deveria estar concluído no início de 1998. 3.800 pessoas estiveram diretamente envolvidas nesta gigantesca construção. Esta obra chegou a produzir 58 mil metros cúbicos de betão por mês. As operações finais estavam em curso no último trimestre de 1997. no acesso sul construíram-se 18 cabinas de portagens e duas áreas de serviço. Os trabalhos de pavimentação e construção dos separadores centrais anunciavam já a garantia do cumprimento dos prazos. as cinco secções principais sobre o rio Tejo formavam já um bloco único. Em janeiro de 1998 os 17.200 metros da travessia entravam na fase dos últimos acabamentos. ao longo de todo o traçado foram colocados 1.200 candeeiros com luz especial por causa das nebulinas. A inclinação dos candeeiros evita que os focos de luz possam perturbar os peixes e as aves. Foram instalados entre muitas outras coisas 80 quilómetros de fibras ópticas 250 quilómetros de cabos diversos terminais telefónicos balizagem marítima e aérea sinalização diversa etc. Todo o programa de proteção ambiental vai continuar a ser acompanhado durante a exploração da ponte pelo SEMA Centro de Estudos de Monitorização Ambiental entidade criada para o efeito pela Lusoponte. Durante a construção da ponte Vasco da Gama a Lusoponte criou também um centro de visitas para dar a conhecer aos visitantes o projeto e o andamento das obras. Foram milhares as pessoas que por aqui passaram entre entidades oficiais nacionais e estrangeiras engenheiros banqueiros gestores estudantes jornalistas e tantos outros. O governo português acompanhou de perto a evolução dos trabalhos. Eram frequentes as visitas às várias secções da obra. Finalmente em 29 de março de 1998 a ponte Vasco da Gama foi inaugurada unindo as margens do rio Tejo entre Sacavém e o Monticho. A região metropolitana de Lisboa passou a beneficiar de uma infraestrutura de dimensão mundial. São 17 quilómetros de comprimento total excluindo os nós de acesso. Uma obra que consumiu 700 mil metros cúbicos de betão. todo o tráfego é controlado à distância a partir de um centro que dirige as operações de assistência e cuidados a prestar aos automobilistas. a ponte de Vasco da Gama tem três faixas de rodagem em cada sentido mas está preparada para ser alargada para quatro quando o movimento de tráfego o justificar. conduzir na ponte Vasco da Gama é ter a sensação agradável de viajar numa autostrada do futuro. A ponte Vasco da Gama é já a ponte da mudança é a nova imagem da cidade de Lisboa. A gente usa aponte e a paz é ae 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto